E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Quero comentar aqui mais algumas coisas, pessoal. Tô de cabeça enorme há cinco dias. Chega que no meio da testa tá doendo, viu? A noite é gripado. Queria dizer que... Não sei se é porque eu tô doente, pode ser que amanhã eu esteja zerado com todo o ânimo do mundo, né? Começa a gravar e lá vem ele. Eu queria dizer que vou parar essas aberturas, um pouquinho menos. Dessa vez eu joei, repetindo, não sei se é porque... Tá. Pinta o cabelo. Essa torneira era bem aqui. O pai foi botar lá em cima, não sei pra quê. Tava show de bola ali, meti o balde. Já lavei... Lavei muito meu gol aqui. Quando eu pegou era de três em três dias. Carrinho pequeno, né? Fácil de enxugar. É, vou molhar não. Tá gastando óleo aí pra quê, ele disse. Todo dia a mesma coisa. E aí galera, queria dizer que... Quero parar mais essa abertura. Dessa vez eu joei. Não sei se é porque eu tô doente hoje. Amanhã eu posso vir com todo o ânimo, né? Hoje eu tô meio... Meio delirando aqui. Até que eu dormi bem, viu? Antes de ontem e ontem. Não sei se ela me deu um paracetanol. Quer que eu ia dizer mais? Esqueci até o vídeo, o pai chegou aí, né? Tô gravando com o iPhone aqui. Tô querendo... Relembrar aqui as raízes, né? Quando eu gostava de telefone. E aqui você já sabe, né? A GoPro é discreta. Tem uma imagem um pouquinho melhor. O iPhone de noite é melhor. Temos bateria aqui... E memória infinita, praticamente, né? A GoPro é um vídeo, dois vídeos, né? Aí esquentou, troca a bateria, o cartão de memória, né? Você já sabe a história toda, né? E... Botei aqui pra tirar umas fotos. Eu acho que é a vez do Renegade ir para o Forte Cap. O cara me ligou agora, né? Não confirmou. Não sei se o carro vai passar aí, né? Devido não pode ter arranhões. A frente já tem a nova, né? Não sei se eles vão perceber lá. É o primo da encrenca que trabalhava no caminhão. Tá pensando de cabeça. Tô gravando o vídeo assim, ó. Tô gravando de olho fechado e falando aqui. Você olha aí no reflexo do carro, ó. Nem eu tô vendo. Cadê? Tá ali, ó. Se você... Ele trabalhava no caminhão e agora tá no caminhão da Skol. Mas ele ainda tem amizade lá e me liga, né? Asa de urubu eles não vão ver. Tem uns belos arranhadinhos aqui, ó. Ó. Tem um aqui. Qualquer coisa eu mando pra quem quer fazer um cristalizado. Eu até perguntei a ela. Ela deu um banho ontem. Vocês viram que eu peguei uma lama, né? Ela levou um banho. Eu ainda liguei. Dá tempo do cristalizado ou tem que marcar? Aí ela nem respondeu. Ó o rei ali, ó. Tô lembrando agora, sabe o quê? Gravando no iPhone. As pessoas ficam ligando no zap, né? O aparelho fica ocupado. Se bem que eu nem tô mais com muito verme celular, nem nada. Tô gravando aqui com a câmera uma vez, né? 48 megas. Eu acho bem boa essa câmera. Pra passar pro computador é só um arquivo. É isso, galera. Tudo tem... Nada, nada, nada é perfeito. Nem... Nem silveirado, nem... Nem Rolls Royce. Nada é perfeito. O iPhone, você quer ir pro Instagram fazer uma coisinha? Não pode, né? Se tá no meio da gravação, a pessoa liga. Ou o WhatsApp, você não pode ver. Aí tem um relógio, né? Pra ajudar. Posso colocar aqui a câmera. Não vou coisar não. Porque pode ser que o vídeo... Pode ser que o vídeo interrompa, né? Aí lá no Macbook é um arquivo só. Aí tem aquela questão de um celular. Tá a descrição, né? Você tá com o celular no estacionamento. Ó, como é que fica aí, ó. Você tá apontando o celular pras pessoas, né? Aí eu vou pro aquele negócio pequenininho ali no capacete, no... Aqui na mão, né? Você anda com a GoProzinha só aqui, né? Só de... Disfarçado assim. Só segurando a... Mas... Eu vim gravar com o iPhone hoje. E como eu tava dizendo... Vou tentar dizer menos. Temos Bees Bros. Se eu disser, no máximo é só isso agora. Vídeo do dia a dia. Temos Bees Bros. Renegade S10. Acabou-se. Acho que não preciso dizer que é lama, piscina, não sei o quê. Acho que vou fazer só isso, no máximo, né? Por hoje, né? Pode ser que amanhã, pela quarta vez, que vocês não entendem, pela quarta vez. Amanhã eu tô zerado, com toda a energia do mundo, né? Saúde é a coisa que mais importa. Eita, que dor de cabeça. Tá aí. Liguei a primeira partida do dia. Não sei se eu sorte esse vídeo hoje. 29... Hoje é dia 29 de... E eu vou pagar a sétima da Brois. E eles tão me cobrando uma parcela do mês passado. Que não tá atrasada. Já falei com o César. Se eles aperrear muito, o nome tá no Serasa e tudo. Vou entrar até com a ação. Já mandei o e-mail. Já disse que não queria dinheiro deles. Quero só que limpe lá. Mandei o e-mail de volta com... Com o boleto e com o pagamento. E nada ainda. E era 630, subido pra mil e tanto agora. E é hoje o dia, né? De outra. Que eu vou pagar, normalmente. O que mais que eu posso falar? Renegadezão. Se Deus quiser, vai subir pro Forte Cap. Não sei se vai ser mil. Se o cara vai me queixar lá, oitocentos. É uma ajuda, né? Hoje é quarta-feira, né? No caso, ele vai subir segunda. Daqui a cinco dias. Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Segunda, cinco da tarde ele sobe. E volta sábado à noite. Eu acho que é oitocentos. Ai, gente. Não sei o que é que eu faço. Se eu entro, se eu para a gravação. Aqui no iPhone nós temos a... Ó. Na GoPro que escurece tudo, né? No iPhone nós temos aquela... Aquela câmera macro, ó. Que chama. No caso, eu estou usando a três vezes. Vou colocar ali na garagem. Eu botei aqui fora só pra tirar foto. Pra mandar pro... Pro primo da encrenca. E gravar num cenário um pouquinho diferente. Comenta se vocês gostam. Vídeo aqui de garagem. Vídeo de conta. Falar em conta. A encrenca quer vender a beijo. Quer comprar beijo. Quer comprar... Eu acho muito melhor pagar as coisas e ficar tranquilo. E aí o dinheiro do terreno vai sobrar mais, né? Eu recebo quatro contos todo dia dez. E eu comentei isso há muito tempo. Não queria vender. E agora... Viver esse internet, as coisas. A mulher disse que é o último. Que é não sei o que. Eu acho que é besteira. Rapaz, eu vou mudar pra fora de novo. A caatinga do óleo. É incrível, viu? E olha que esses carros tem... O Proconve ali não sei o que. Tem o filtro de partículas. Tem não sei o que. Nossa. E aqui é arejado, viu? Por isso que a pessoa vai pra uma garagem... Inventa de deixar o carro ligado... E vai dormir com ar-condicionado... E morre dentro do carro, né? Tu é doido? O óleo vai... Até a gasolina. Até a bróis. Todos. Eu ligo ali na minha sala, né? Aí todos... Um minutinho já tá aquela caatinga. Aquela poluição. 27 graus, rapaz. Que já dá. E é isso, galera. Matando aqui o verbo com o iPhone, né? Eu posso até editar e colocar aquela... É que eu tô... Peraí. Bora editar um pouquinho. A câmera é essa, ó. A ultra-wide, né? Que eu comecei a gravar com a de 48 MB. 60 quadros, 4K. Aí temos ali aquela aproximação, ó. Porque tá tremendo. Vocês já conhecem, né? Até a poeirinha você vê, ó. Eu já fiz esse vídeo, pessoal. O mundo microscópico. Tem vontade de gravar outro vídeo? Passeando aqui por todos os botões da S10 e do Renegade? Eu já fiz isso. Vou fazer, galera. Próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Vocês vão ver que no próximo vídeo já não vai ter apresentação tão grande. E eu vou dar uma palinha sobre todas essas... Todas essas... Essas figurinhas aí, né? Esses desenhos. É nóis. Tamo junto. Obrigado por assistir até aqui. Tchau, tchau. Sem... O encerramento também tá muito grande. Tchau, tchau. Fique com Deus. Muito obrigado. Obrigado por assistir até aqui. Valeu.